Senhoras, senhores, pensam amanhã buscando ao ontem Curta a porta estreita aos caminhos da vida Difícil é lucrar usando verdade em batidas Realidade fonográfica de velha e outra vida Somente, sono impotente, inveja e muita cobiça Let's go on! Let's go on! 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Go go go'll go 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 Aisha! Hey, hai eh! Let's go! Oh, hey, hey! Vai nessadtú? Verdade! Uhu! Wooo! 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Terceiro! 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 Você está vendo essa parte aqui? Essa parte aqui também. Votação novamente. Barulho, Barulho! Somente para quem gostou da entrada do Gustavo! Barulho para Bahia! Durados, 3, 2, 1 Falei! Terceiro! Terceiro! Abra! 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 Terceiro! Tem o jornal ali, ó! O que você tem que fazer aqui? Boa! Boa! 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1